Galera, o Homem da Janela voltou! Ah, não! Isso vai dar muito ruim! Ah, tchau! Não vou jogar isso, não! Socorro, galera! Eu não posso fazer isso sozinha! Tenho certeza que se vocês deixarem o like aí, ele vai voltar pra jogar comigo! Só que eles deixarem o like em dois segundos! Viu, galerinha? Temos dois segundos! Por favor, ó, deixa o like aí, beleza? Três, dois, um... Volta, Alec! Mas, se anima, eu já tô aqui! Vocês deixaram o like, né? E aí, galerinha? Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou o Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos jogar a parte 2 do Homem na Janela! Mas antes, se você não é inscrito no canal... Inscreve aí! Ativa o sininho! E agora, bora pro jogo! Eu nem acredito que é o Homem da Janela 2 mesmo, galerinha! Eu amo o Homem da Janela! Agora dá pra escolher, normal ou difícil! A gente não sabe o que nos aguarda! Não, difícil, difícil, difícil! Se todo mundo gostar, a gente volta com ele no difícil, beleza? Eu vi na janela! Não vi nada! É a Dona Coelha! Ah, a Dona Coelha não voltou! Ei, Júnior! Júnior era o filhinho dela, né? Na primeira vez que a gente jogou, o Homem da Janela pegou o Júnior, galera! Olha que ele tá grande! E a mamãe tá velhinha! Nossa! Ei, mãe! Não acredito, galera! Isso aqui acontece muito tempo depois do primeiro jogo! Está tudo bem? Sim, eu estou bem! Tive alguns minutos de folga antes do meu intervalo acabar! Então, eu resolvi ligar pra saber se vocês dois estão bem, sabe? Vocês dois? É o quê? Será que o papai coelho apareceu dessa vez? Ou é o irmão dele? Será que ele tem um irmão? Vamos descobrir, vamos descobrir! Esse é o irmão mais velho! Ah, muito obrigada, querido! Nós dois estamos ótimos por aqui! Nós dois quem? Eu achei um dinheirinho extra na minha bolsa, então a gente pediu iFood! O que vocês iam gostar de pedir no iFood agora? Deixe nos comentários um monte de emoji de pizza, sorvete, hambúrguer, batata frita nos comentários! O que você ia pedir agora? Quero um monte de emoji, hein? De coisa gostosa! Yummy! Ah, que demais! Vocês aproveitem então! É melhor eu sair desse telefone e voltar para o trabalho! Temos um monte de coisa para mover aqui e hoje é a minha vez de dirigir a empilhadeira! Deve ser um trabalho legal, né? Fale para o pequeno que eu disse olá! Fale para o pequeno? Falarei, querido! Muito obrigada, mãe! Conversamos depois! É o segundo Homem da Janela! Audrey! Audrey! Quem que é Audrey? 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 Oi, vovó! Que legal! O Júnior teve um filho, Audrey! O seu papai falou oi! Ele ainda está no trabalho? Sim! Ele ligou durante o seu intervalo! Alguém está batendo! O Alec está batendo na porta! Homem da Janela! Será que o Homem da Janela agora está na porta? Ah, não! Ah, deve ser a comida! Eu vou atender! Ah, é o iFood, Alie! Que esse iFood é rápido! Vai com calma! E daí, Homem da Janela? É o Homem da Janela! Socorro! Ah, eu podia jurar que eu escutei alguém batendo aqui! Eu também escutei! Você escutou, Alie? Eu escutei! Vocês escutaram, galerinha? Você não ouviu, Audrey? Aham! Você está com medo, Alie? Aham! Eu estou com muito medo! Ah, que caixão! É um livro novo! Ah, meu deusinho! Aqui vamos nós de novo! Olha esse olhão dele assustador! Deixa o like aí pra esse Homem da Janela ficar lá no livro, bem longe, né, Alie? Sim! Por favor, deixa o like! Audrey, ele voltou! Oh, não! O homem? Aham! Ele com certeza é irritante, não é? Ah, galera! Nós vamos ler este livro todinho juntos desta vez, tá bom? Ai, porque da primeira vez o Júnior leu sozinho esse livro, lembra? O seu papai e eu não estaremos por aqui muito tempo, então você precisa saber como fazer isso sozinho! Eu entendi, vovó! Eu acho! Mãe! Aquela janela tá aberta! Imagina que o homem da janela já aparece com os olhão lá dele naquela janela! Ai, vai começar, gente! Pega a pipoquinha aí e vamos ler este livro trebroso! Tá pronto, pronto, pronto! Sim! O tempo pode passar, as estações podem mudar, mas ainda o homem na janela continua a fazer os seus jogos distorcidos! Uma vez que a noite cai, você sabe que ele estará à espreita! Aqui, Alie? Ele tá aqui? Galera, você tá fazendo ele por aqui? A janela nossa tá aberta! Mantenha a distância! Caso contrário, você encontrará um destino terrível! Mantenha a distância! Onde você tá indo, Alie? Mantenha a distância! Não! Mantenha a distância aqui, ó, jogando comigo! Você não vai escapar desse jogo facilmente! A galerinha já deixou o like pra você ficar aqui! Tá bom! Os tapinhas na janela têm sempre sido a sua marca! Então, gaste esses próximos cinco minutos sabiamente! Ou você se encontrará repentinamente em perigo! Será que se a gente contar até cinco, você consegue deixar nos comentários? Homem da janela! Um, dois, três, quatro, cinco! Alguém conseguiu comentar homem da janela aí? Cadê o resto das páginas? Alguém arrancou! E agora, Audrey, o que a gente faz? O que é a primeira coisa que devemos fazer quando isso acontece? Se esconder? Isso é importante, Audrey! Eu sei que você sabe isso, querido! As páginas? Temos que colocar as páginas de volta no livro antes de se esconder! Tá, então o quê? A gente tem que procurar páginas, Alie? O que a gente tem que fazer? Já ouviu! Será que a gente pode fechar essas cortinas? Ah, sai daqui, homem da janela! Dá uma fotinha pela casa! A casa tá diferente do que da primeira, né? A banheira! Lembra dessa banheira? Não! Ficava lá no banheiro dela, eles tomavam banho aí! É a nossa velha banheira! Falei que era? Tá muito boa! Agora ela só é usada para lavar roupa! Então tá, né? Então tá, né? Aqui tem um quarto... Agora é sete e cinquenta e seis, galera! Aqui guardamos as roupas sujas! Eita! Aqui é a cama? Será que é a cama da... Da vovó coelha? Agora ela é vovó! Ela não é a mamãe coelha, né? Qual porta devemos ir, Alie? Aquela! Direita ou esquerda? Não, aquela! Tem nada aqui! É... Este é o seu espelho... Este é o armário do corredor! O teto pinga! Você ouviu? Não! O teto pinga quando está chovendo! Então precisamos tirar tudo o que tinha aqui dentro! Ah! Uma página! Não! Uma página do... Ah! Olha a gente, Alie! Yeah! Seria bom tomar um banho! Então tá, né? Aqui é a banheira onde eles tomam banho! Essa banheira é bem melhor que aquela latona, né, Alie? Certamente que sim! Aqui tem mais um quarto! E agora é 7,56 ainda! Ah, muito bem! O tempo não está passando! A gente está sendo ligeiro! E tem mais folha aqui! Ah! 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 Olha que tinha mais alguma janela! A gente precisa fechar tudo, né? Aí! Podemos ler? Ainda tem páginas faltando! Onde que estão essas páginas? Sumiu! Lembra que tinha donuts que a gente podia enrolar, dar pra ele comer? Ah! Lembro! Será que a gente pode pegar alguma coisa da geladeira? Essa é a geladeira! Não me diga! E aqui? Esse é o nosso armário da cozinha! Então tá, né? Olha, Alick! Mais uma folha! Ah! Será que agora deu? Agora deu! Agora deu! Não! Não acredito! Onde que tem mais folha? Tem uma folha ali! Isso aqui é uma lista de compra, Alick! Será que a gente consegue abrir essa porta? Não, mas o homem da janela está ali fora! Olha, abre! Deixa o like aí se você quer que a gente abra essa porta! Tô potinho vermelho! Em 3, 2, 1! Não tinha nada! Ufa! Ufa! Aqui, Alick! Não acredito que tá tudo pelo corredor! A gente mora num prédio, num apartamento! A gente deve descer lá, Alick! Sim! Ai, ai, ai! Eu tô pressentindo que isso vai dar ruim! Tudo fechado! Mais uma! Dá pra sair daqui? Dá pra ir pra lá? Não dá! Não tem nada aqui! Tá tudo fechado! Me ajuda! Vou fechar essa porta aqui! Ui, fiquei arrepiada! Fecha, 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 fecha! Era exatamente 8 horas quando o homem apareceu na entrada da porta! Você tá me zoando! Eu nem li! Olha lá! Eu nem li as folhas! Ixi! Ah, não, Alick! Apesar dele só ter 5 minutos para cumprir os seus objetivos esta noite... Desta vez, o homem estava pronto! Ah, deu ruim! Deu ruim! Não, 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 não! O homem finalmente encontrou um novo amigo! Vai, coelha! Foge! Foge! Rápido! Em qualquer tempo! Eu acho que não tem mais tempo, Alick! Já era! Gente, eu nem sabia que já... Ai, que susto! Por que a porta está aberta? Alô? Ih, alguém conta para o Júnior! Audrey! Cuidado do Audrey, Alick! Audrey, o que aconteceu? O homem da janela! O homem da janela! Isso que aconteceu! O homem da janela voltou! E onde está a vovó? Ele só levou a vovó dessa vez! Audrey, vamos! Você precisa conversar comigo! Será que foi? Foi ele mesmo! Isso! Isso! Foi o homem da janela! Dessa vez a gente vai ler as páginas bem rápido, tá, Alick? Ó, agora que a gente já sabe onde que tá! Que páginas! Foi agora! Ó, 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 ó! O homem está completamente focado! Ele agora irá procurar no lugar reservado para banho! Banheira! Banheira! Tá, banheira a gente não pode ir! O seu próximo movimento será procurar no lugar onde as caixas são guardadas! Ali! Onde? No armário da cozinha! Tinha várias caixas lá, né? Boa! Apesar da sua solidão, o homem nunca para para chorar! Ele agora vai procurar embaixo do lugar que você dorme! Como? Mas mãe, lembra que a gente não cabe na cama? Putz! Mas o Audrey deve ficar bem, né? Ele agora vai procurar no lugar onde as roupas sujas são mantidas! Você? Ah, aquela banheira! Você? Não, a banheira lava a roupa! É o cesto que tá no quarto dela! Em sua procura por um amigo, o homem nunca fica entediado! Logo, ele vai procurar no lugar onde a comida é guardada! Jodeira, né? Por todos estes anos, o homem procurou! Procurou e procurou! Ele nunca desistiu de sua tarefa! O quarto vazio é o próximo lugar que ele vai procurar! O quarto vazio no final do corredor! Sim! A gente cai a bandeira! Sim! Sim! Vamos lá, galera! Agora é hora de se esconder! Então vamos no quarto vazio! Vem! Mas lá ele vai! Ele vai por último lá, né? Oi, vovó! Me siga! Ok, tudo bem! Ele não vai procurar embaixo da pia! Falou embaixo da pia? Não! Ah, vamos esconder! Será que o Audrey cabe ali? Esconda o Audrey embaixo da pia! Isso! Boa! Ai, que susto! Achei que já não tinha dado mais tempo! Galera! E a gente? Aqui ele vai! Na geladeira ele vai, né, Alic? Mãe, mas ele não vai debaixo da TV! Será? Será que a gente cabe aqui? Será que a gente cabe? Aqui até... Eu não posso me esconder aqui! Meu Deus! Tá! Ele vai debaixo de uma das camas! Ele vai... Ele não vai aqui na banheira! Ele não vai? É mesmo! Ele não vai! Ah, boa! Ah, galera! Eu acho que a gente ganhou isso, hein? Eu com certeza caibo aqui! Então se esconde aí! Se esconde aí! Ah, gente! Alic, eu acho que a gente conseguiu! 11! Eu acho que a gente conseguiu! Era exatamente 8 horas quando o homem apareceu na entrada da porta! Tô sabendo! É agora! Ah, meu Deus! O homem estava pronto! Vai lá! Pode ir! Pode ir! Vai, Alic! A gente está escondido? Sim! Dessa vez você não leva a gente! É! Mas como as cortinas estavam abertas, ele sabia exatamente onde procurar! O que? Você não me lembrou de fechar a janela, Alic? Ah, você está me zoando! A gente tinha se escondido perfeitamente, galera! Ah, não! Não! O Valdry não! Oh, não! O homem olhou embaixo da pia! Tadinho do Valdry! E ele finalmente encontrou um novo amigo! O Valdry não! O Valdry não! Ah, meu Deus! Era exatamente meia-noite quando o Júnior recebeu uma chamada inesperada de casa! Pelo outro lado do telefone, ele ouviu vários barulhos distorcidos e sons... Telebrosos! E após alguns momentos, a linha caiu! Pelo amor da Júnior! Sabendo exatamente que algo estava acontecendo, Júnior correu para casa! O que ele ia encontrar quando retornasse! Apenas o tempo vai dizer! Chovem a polícia! Agora, quem que sabe, Alic? Sim! É só fechar a janelinha... E se esconde no lugar certo, por favor! Vamos ver onde não podemos se esconder só! Ele vai procurar primeiro no lugar embaixo da pia! Alic, decora aí! Não podemos se esconder embaixo da pia! Depois, ele vai procurar no quarto vazio! Do final do corredor, né? É, é! Do final do corredor! Em terceiro, ele vai procurar onde a comida é guardada! Geladeira! E depois, ele vai procurar embaixo da caixa... Que é usada para entretenimento, Alic! Qual caixa? TV é usada para entretenimento, tá? Então, embaixo da TV, a gente não pode ir! Depois, ele vai procurar onde a roupa suja é mantida! E depois, ele vai procurar embaixo do espelho! O banheiro! O banheiro tem um espelho, né? Então... Mas mãe, ele não vai procurar na banheira lá de velha... E nem aqui na caixa, né? Vai sim! Embaixo da cama ele não vai procurar, né? É! Vem, vem, vem! Me siga, Júnior! Júnior não, Aldri! Se esconde aqui, ó! Embaixo da cama! Esconda o... Esconda, esconda! Aldri, fica aí, por favor! E agora, a gente na banheira! Ou no armário, no armário! Não! Eu... Banheira! Eu acho que ele vai procurar aqui! Banheira! Eu acho que ele vai procurar aqui! Mãe, banheira! Tem certeza! Tem! O Alic tem certeza! Se ele pegar a gente, é culpa do Alic! Lá vai, lá vai! Eu sempre fico com medo, apesar de saber o que vai acontecer! Ai, e agora? Ai, gente, torce aí! Meu Deus, ele tá nervoso, você viu? Ele tá com pressa dessa vez, galera! O homem olhou embaixo da pia! A gente não tá lá! Mas não encontrou nada na sua cara, homem da... Ufa! Ele olhou dentro do armário do corredor, mas não encontrou... Nada! E agora, onde que ele vai mesmo? Ai, na geladeira! Quem que se esconde na geladeira, né, galera? Mas... Nada! Embaixo da TV! Caixa de entretenimento, galera! Nada! Também não estamos lá! Ah! No cesto de roupa suja! Ele nunca vai encontrar! Gente! Mas ele não encontrou nada! Perfeito! E agora, agora... Banheiro! Ah! Meu Deus! Gente! Olha como é que ele... Meu Deus! Ele parece o Slenderman! Não parece o Slenderman? Mas o Slenderman é preto! Ele tá sem roupa! Como é que é? Ele tá pelado! Perdeu a roupa, galera! Ah! Mas não encontrou nada! Ele olhou embaixo da pia, no espelho... Mas não encontrou nada! Ele não encontrou nada! A hora agora é 8 e 2! Ele ainda tem 3 minutos, Alex, pra procurar pela gente! E ainda que ele tenha muito tempo de sobra... Porque ele ainda tem 3 minutos... Galera, ele procura por 5! Ele não tinha mais lugares pra procurar! Oh, boy! Tão rápido quanto ele chegou... Ele saiu, Alex! Ele vai embora! É! 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 Tchau, homem da janela! Tchau, obrigada! Ah, não me diga que ele tá voltando! Sai daí, dona coelha! Isso aí! E fique longe dessa vez! Yes! Não pense que você pode só correr aqui e mexer com a vovó e comigo! Porque eu... Ah! Ah, meu Deusinho! Galera, corre se esconder, gente! Pelo amor! Ah, ele voltou! Ele voltou! Ele tinha 3 minutos! Galera, deixa o like aí! Deixa o like aí! Ah, calma! Ó, o Audrey foi se esconder! O Audrey foi se esconder! Muito esperto! Ah, é só a comida! Audrey, você não precisa se esconder! É só a comida do iFood! Eu falei, era só a comida! Aí sim! Agora vocês vão comer! O que que eu vou fazer com essa criança? Acabou? Acabou? A gente ganhou o jogo? Acabou! A gente ganhou! A gente ganhou! Derrotamos o homem na janela doido! E a gente ganhou uma estrela! Galerinha, se vocês gostaram desse jogo, deixa o seu like aí! Se inscreve no canal! Ative o sininho e deixa muito comentário! A gente pode voltar pra jogar o difícil, hein? E a gente vai receber! A gente vai receber o time da janela! E aí!